Olá, meu nome é Yves Juden Snyder e a gente vai continuar hoje conversando a respeito de pesquisa acadêmica e vamos falar um pouco mais sobre problemas, hipóteses e objetivos da pesquisa. A primeira coisa que a gente tem que escrever quando a gente inicia um projeto de pesquisa é uma introdução. Essa introdução tem o objetivo de fazer o quê? Explicar para o leitor o que é esse texto que ele vai ler e quais os conteúdos e propósitos desse texto. Então, geralmente, no caso de projetos de pesquisa, a gente escreve algo parecido com isso. Este texto apresenta projeto de pesquisa para fins de elaboração de monografia ou para fins de titulação do mestrado ou para fins de titulação de doutorado. E esse texto contém os seguintes conteúdos. E aí você lista os principais assuntos que você vai tratar no texto. Depois que você escrever a introdução, é o momento de você explicitar qual o problema, qual a tua hipótese de trabalho e quais os objetivos do teu trabalho. Esse daqui é o momento talvez mais importante do projeto de pesquisa. O que é o problema? O problema é a pergunta que a tua pesquisa pretende responder. Quer dizer, diante da realidade, diante de tudo que você enxergou, diante de tudo que você viu, você está propondo uma pergunta e essa pergunta você está dizendo para a gente que a tua pesquisa vai responder. O que é a hipótese? A hipótese é a resposta que você imagina ser capaz de responder a pergunta da tua pesquisa. Então, assim, você tem uma pergunta que a tua pesquisa pretende responder. E você tem a ideia, uma sugestão de resposta que a tua pesquisa irá alcançar ao final. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Muito bem, vamos ver aqui o primeiro exemplo. O problema de pesquisa. Como é que a pandemia do coronavírus acentuou as desigualdades sociais no Brasil no contexto da educação? Ao explicitar esse problema, você está dizendo para o leitor que a tua pesquisa pretende responder essa pergunta. E a tua hipótese é a resposta que você acredita que possa responder, ser capaz de responder essa pergunta. Então, qual é a hipótese? A pandemia do coronavírus acentuou as desigualdades sociais que já existiam no Brasil, já que as possibilidades de acesso à tecnologia determinaram a continuidade ou a interrupção dos estudos dos alunos dos níveis fundamental, médio e superior por meio de aulas online. Essa daqui é uma resposta provável à pergunta que você fez. Então, depois de realizar toda a pesquisa, você vai retomar a pergunta e vai dizer o seguinte, a hipótese que foi elaborada, ela está correta ou não? A pesquisa, ela comprova a hipótese que você elaborou logo lá no início? E aí é importante uma coisa, uma pesquisa, ela não é valorada mais ou menos, caso você comprove ou não comprove a sua hipótese. A tua hipótese é um caminho que você irá seguir para conduzir a tua pesquisa. Você sabe que a tua pesquisa tem que responder essa pergunta e que você tem em mente que essa resposta oferece aquilo que a pergunta exige. Se você chegar no trabalho, no final do trabalho e descobrir que essa hipótese não é verdadeira, não há problema algum, isso não significa que a tua pesquisa não teve valor ou que você vai ter que refazer a pesquisa. Significa apenas que você encontrou uma resposta diferente daquilo que você imaginava. Mais uma coisa, a pergunta, ela é sempre feita sob a forma interrogativa. É uma interrogação e a hipótese é sempre uma afirmativa. Vou dar mais um exemplo, um exemplo de problema de pesquisa. De que forma os conhecimentos de uma comunidade a respeito do plantio de determinada cultura são preservados? Essa é a pergunta que a tua pesquisa pretende responder. Qual a hipótese? A prática de envolver as crianças e os adolescentes desde cedo no plantio da cultura contribui para que os conhecimentos gerados pela comunidade possam ser transmitidos de geração em geração e, portanto, possam ser guardados. Então, olha só, você vai fazer uma pesquisa para responder essa pergunta, de que forma que os conhecimentos da comunidade são preservados, e você está imaginando que essa hipótese, ela oferece uma resposta adequada. Lá no final da pesquisa, você vai concluir, essa hipótese está correta, essa hipótese não está correta. Vou dar um terceiro exemplo. Quais os fatores que determinam o melhor desempenho por parte dos alunos nas provas do Enem? É a pergunta que a tua pesquisa pretende responder. Qual é a tua hipótese? Renda familiar e escolaridade de pai e mãe são os fatores que mais determinam o desempenho dos alunos nas provas do Enem. Então, você vai realizar a pesquisa e vai verificar lá no final se isso está correto, se é a renda familiar e a escolaridade de pai e mãe que determinam desempenho no Enem. Talvez você encontre uma outra resposta, que os fatores que determinam o melhor ou pior desempenho não sejam renda familiar e escolaridade, e não há problema algum. A hipótese serve como um sinal, serve como um indício daquilo que você imagina que você vai encontrar ao longo da pesquisa. Muito bem, e os objetivos da pesquisa? Os objetivos da pesquisa, eles envolvem todas as ações que você pretende executar para conseguir responder a pergunta da tua pesquisa e para descobrir se a tua hipótese é verdadeira ou não. Os objetivos, em geral, eles são descritos por meios de verbos. Então, por exemplo, refletir, analisar, descrever, investigar, relacionar, identificar, construir, elaborar, associar, correlacionar. São exemplos. Muitos pesquisadores gostam de estabelecer um objetivo geral e depois os objetivos secundários. Isso fica a critério do pesquisador e das normas de cada instituição. É importante vocês entenderem o seguinte, que o problema da pesquisa, a hipótese de trabalho e os objetivos, eles são o centro nervoso da investigação. São eles que vão comandar a pesquisa. No nosso próximo encontro, a gente vai estudar como elaborar o nosso referencial teórico. A gente viu hoje como escrever a introdução, como elaborar o problema, hipótese e objetivos e, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai discutir como é que se constrói esse referencial teórico. Em caso de dúvidas e de sugestões, por gentileza, escreva para esse e-mail que está à tua disposição e, na bio da página, você vai encontrar o link e a data de dois podcasts que a gente realizou a respeito de escrita acadêmica e a respeito do desenvolvimento dessa competência. Eu tive a oportunidade de entrevistar duas professoras da áreas de exatas e da área de biológicas, a professora Cristiane Mazuri e a professora Cristina Bonflioli. As duas têm textos incríveis, extremamente corretos do ponto de vista da semântica, da gramática e da ortografia, e elas dão algumas sugestões de como é que você pode desenvolver a sua escrita. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto